Eu tô na assa que indirece uma zona com 3 malucas de um BM 200 mil euros num carro Foi paca, dita da neta, nunca hipermode mas chega agora é moda Tu manda mas é o meu cheque e o próprio guarda tu bate umas notas Pra eu bater fé no concerto, eu não gosto de ver por é nova fama Então vou dar o papo reto, queres uma hora do ADM? Transfere 10 mil, não canto por menos ou toca os anos Quantos vieram, quantos já foram, só cristianos Há venetas, mas eu quero é que as venetas se fodam Que eu canto, paga umas contas, o que inventas vai-te vendendo Porque a tua vida não é o que mostras mas a minha vida é aquilo que eu vendo Contra-te nas costas, agora sou um visionário Estrevo o que vivem, não estevo o que gostas E já não há respostas, pode dar-lhes, ou no outro a frequência Uns 10 anos nas tendências, tudo assim na época não salta fundo 500 mil euros na minha caneta, madafucka Quero é que se foda-se, és tu o que falas Quero é que se foda-se, és tu o que falas Ouve-me um conselho, cuidado da fome Agora que mesmo na merda só querem paleta Não tem nada, vou comer em casa Cara da pata, não faz gigante se tu foda-se Tu raja, mas pensa, faz e abusa, mas usa a cabeça A vida é confusa, mas vale a sentença É para homens via-mos da selva O sangue é glock que dispara, só paro no Paraná Eu ouvi o snake, eu sei o que é Canadá Nas tira os anos 90, sou do tempo que me chula Tu pula, tu mula, mas pula já Se morro, uma tropa me chora, meu sangue fiel Ninguém nos agarra, o mundo é nosso Nasce com um brilho, sou pai, sou filho, sou homem da casa Eita de parão, chamei-me patrão Os números não mentem, não gosto de respeito E a minha ostentação, barriga cheia na hora da deita Porque a minha casa é um baratão Ando sozinho, mas tenho uma seita Atrás do meu sonho, chegar aos trinta E dizer velha, tenho a vida feita Tô no patamar acima do teu No ba Bye Cabra, e gdyto�� guento Sebra-真zérel registered Ando do meu sonho, tô no patamar acima do teu Focado na pista atrás do caneu E podem falar que eu vou me encontrar Com a minha velha no ac jeito céu Tô no patamar acima do teu Focado na pista atrás do caneu E podem falar que eu vou me encontrar Com a minha velha no ac jeito céu Tô no patamar acima do teu Focado na pista atrás do caneu Obrigado.